Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, né? Tô meio perdido é porque minha palestra era das 4h20. Mas vamos lá, né? Hoje eu vou passar algumas considerações pra vocês, né? Pra vocês que eu estive estudando como aplicar cenários Cloud Native na prática, né? E basicamente eu estudei algumas coisas e tive reflexões sobre isso e eu gostaria de estar passando pra vocês. Tem bastante material bibliográfico depois que eu vou passar pra vocês e acredito que vai ajudar bastante na hora de construir suas aplicações. Primeiro eu vou me apresentar, né? Vou tentar se passar pra vocês. Onde que eu faço isso? Aí, pronto. Meu nome é Vitor Ferreira, eu sou engenheiro de software na Yamaha. Eu trabalho principalmente vinculado à cultura DevOps. Eu sou foragista da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Minha mãe não superou isso ainda, mas eu basei na faculdade mesmo. Eu sou de Campinas, que é uma cidade que o nome já fala por si só. Sou exímio jogador de sinuca. E eu gosto de pensar que eu sou um especialista em Kubernetes, né? Basicamente isso. Eu vou introduzir pra vocês, então, alguns conceitos que são o pet e o kettle. Basicamente, como a gente constrói as aplicações cloud native, que é o modelo de kettle, né? A gente trata a nossa aplicação como gado. A gente não cria vínculos emocionais e nem acopla a nossa aplicação com o sistema operacional. E a versão pet. Antes disso, eu vou pedir desculpa pros veganos, né? Mas, não foi eu que criei esse termo, foi um cara da Microsoft. Desculpem ele. Basicamente. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Pra falar de cloud native, então, eu vou fazer um paralelo. Esse paralelo do pet e o kettle. Basicamente, a gente começa assim. Isso basicamente tem a ver com a forma que a gente vai tratar a aplicação no day to, né? Que é a questão da operação. Depois que eu fiz minha aplicação, eu preciso escalar ela e como isso acontece. Isso tem a ver também com a maneira com que eu aplico as políticas de backup. E toda a forma com que eu vou trabalhar futuramente com essa aplicação. No modelo pet, assim, na analogia muito bem feita, a gente dá nomes arbitrariamente pro nosso host. Então, você tem que ter o banco de dados da Oracle, você vai colocar Oracle, o meu banco de dados da empresa, não sei o que. A gente cuida da saúde do host, então, a nossa aplicação, ela depende desse host estar rodando. Então, o que a gente vai fazer? A gente, toda vez que der alguma coisa ruim, a gente vai perder tempo, vai fazer War Room, vai juntar um monte de gente e vai fazer com que essa aplicação, com que esse servidor, ele fique ativo. Porque o nosso sistema depende do sistema operacional. A gente cria o nosso host pra viver pra sempre, né? Da mesma forma que a gente cria o nosso cachorro pra viver pra sempre, a gente nunca espera a morte dele. Então, nas aplicações tradicionais, a gente sempre pensava nisso, né? Em ter como a aplicação, ela é extremamente acoplada com o host, ela acaba tendo que viver pra sempre, né? Infelizmente. Hoje a gente sabe que tem aplicação rodando em mainframe aí, que é mais velha que eu. Essas aplicações tradicionais, né? No modelo tradicional, elas também têm um costume que é o gap principal delas, que no momento de desenvolvimento das aplicações, elas mantêm o estado de objeto na máquina em que elas estão rodando. Então, por exemplo, a persistência fica na máquina, ela não fica no NFS, ela não fica num disco compartilhado. Então, se a máquina morre, isso tem consequências, assim, bem ruins. Já no modelo Kettle, os nomes são dados inarbitrariamente pras máquinas virtuais, ou seja lá o que você for, e o cabo você vai executar a tua aplicação. Os hosts têm um extrato pré-definido, e eu não fico configurando alguma coisa especificamente pra minha aplicação, porque eu tenho que imaginar que meu host só serve pra servir aquilo. Ele não tem que fazer configurações muito complicadas ali dentro. Eu só preciso fazer do meu host pra rodar a aplicação. Na hora que eu faço troubleshooting em uma aplicação em Kettle também, vai aquela questão de vale a pena fazer troubleshooting, ou vale a pena mais eu deitar essa aplicação e subir de novo. Hoje a gente usa muito ferramentas de provisionamento, de automação de provisionamento, e ferramentas de configuração de máquina virtual, como o Encibo, por exemplo, e o Terraform. Então, vale a pena mesmo eu fazer troubleshooting em uma máquina, ou vale a pena eu subir uma nova, e simplesmente tacar pra frente, perder tempo fazendo troubleshooting. Na questão também de uma aplicação em Kettle, a gente já cria na Cloud e já espera que a aplicação um dia vai dar ruim, porque teve uma palestra de manhã que o cara falou que mesmo na AWS as máquinas caem, né? Então a gente já tá esperando isso, a nossa aplicação já tá pensando na queda. Vamos então imaginar uma aplicação simples, eu acho que todo mundo aqui deve ter alguma aplicação desse estilo na sua empresa, você tem nós, e esses nós tem um load balancer distribuindo a aplicação, eu acho que a gente não vai entrar mais a fundo nisso, não vai pensar nos bancos de dados, nos MQs da vida que estão ali envolvidos no meio, mas eu acho que hoje todo mundo aqui tem alguma aplicação na sua empresa que depende de um load balancer pra fazer direcionamento das requisições. A princípio, as aplicações Cloud Native e as aplicações que a gente vai chamar de Kettle, e as aplicações tradicionais em patch, elas tem essa topologia simples, assim, muito bem estabelecida e não tem muita diferença. Aí a gente vai entrar um pouquinho na diferença agora. Aplicações em patch, a gente costuma usar aquela afinidade do Engelmex, alguém aqui já usou a afinidade? Já definiu que... já usou? É, então, é bem interessante isso daí. A afinidade que ela faz, toda a requisição que o meu usuário... Vamos imaginar que a gente tá pensando numa loja virtual. Toda a requisição que o meu usuário fizer, ele fez um login, ele vai fazer um login e um nó específico da minha máquina. Depois o meu usuário, ele adicionou um item no carrinho, ele vai adicionar um item no carrinho do nó específico da minha aplicação da máquina, daquela máquina específica ali. Tem, por exemplo, o meu usuário verde ali, que é o... é o Yaman, né? Ele... ele tá sempre fazendo as requisições na mesma máquina. Isso tem um problema, que o estado do objeto tá permanecendo ali. Em uma situação de queda, é... todos os dados que ele performou, ele vai perder. Então, isso gera uma experiência negativa, principalmente num caso de loja virtual, uma perda de... de receita, né? É lógico que, hoje, todas as aplicações de loja virtual, elas não consideram esse tipo de coisa. Já tem algumas... algumas mensagerias em volta e já preveem esse tipo de situação. Como eu disse, né, o modelo de patch, ele tem esse esquema de afinidade. O load balancer, ele estabelece uma afinidade, porque a aplicação demanda esse tipo de coisa. Justamente pelo estado dos objetos estarem dentro de um rosto específico. E... sempre que ele fizer alguma coisa, ele vai performar na mesma máquina. Aí, acontece o quê? Vamos imaginar uma situação numa loja virtual hipotética, em que entramos numa Black Friday. Essa loja vai começar a receber mais requisições e a gente vai precisar escalar nosso sistema. É... no momento que a gente escalar nosso sistema, é... porque bateu requisições e a gente já tá no limite das máquinas. E, por exemplo, o sistema já tá lento, aí você pegou e adicionou uma máquina. Usna, é... esses usuários que estavam nesses nós, eles não vão ser transferidos igualmente, porque o load balancer estabeleceu afinidade. E a partir do momento que ele estabeleceu afinidade, apenas novos usuários vão poder entrar pra cá. Procurem o meu novo novo. Então, isso vai demorar um tempo. Só que isso daí, tipo, de longe não é nem o pior dos problemas. Porque quando essa máquina cair, eu vou perder todos os dados desses caras. Numa situação de Black Friday, por exemplo, a gente perde todas as compras, todas as... Tudo que ia acontecer ali, né? Acho que isso gera umas demissões também. Peraí. Vamos lá. Passou. Vamos falar um, então, agora, do modelo Kettle. No modelo Kettle, o que difere ele principalmente é a maneira por que a gente construiu a aplicação. Então, nesse caso, ela já é uma aplicação stateless. O que é uma aplicação stateless? O estado do objeto, ele não é mantido em uma máquina. Ele é mantido em um agente que vai estar ou superior ou abaixo. Normalmente, um NFS. Então, se eu estiver usando o Kubernetes, vai ficar no PVC. No Docker tem o CIF e alguma coisa. Tem várias soluções para trabalhar com isso daí. Não depende também de container aqui. É a minha vivência. Então, eu posso dar esse exemplo. Então, cada requisição que o meu usuário mandar, por exemplo, ele logou no sistema, ele vai logar, vai fazer uma requisição em uma máquina. Ele adicionou um item no carrinho, ele vai fazer uma adição de um item no carrinho em uma outra máquina específica. Ele não vai depender de estar sempre performando as ações em uma máquina. Porque o estado do objeto que é o usuário, ele não vai estar salvo ali. Aí, por exemplo, é uma técnica que é usada. Você, às vezes, coloca banco de dados ou disco com NFS, alguma coisa. E aí, na mesma situação hipotética que a gente está trabalhando em uma loja virtual, a gente precisou escalar nosso sistema. E nesse momento que a gente escalou nosso sistema, no outro caso do patch, para o usuário ter mantido uma afinidade com alguns nós específicos, ele não ter sido distribuído a carga igualmente, imediatamente. Nesse caso, não. Como toda requisição que o usuário faz, ela bate em uma máquina diferente, inarbitrariamente, por regras definidas pelo load balancer, sem afinidade, na hora que eu adiciono um nó, ele imediatamente consome o resto do tráfego desse sistema. Então, nessa situação em que uma máquina cai, meu desenho está muito bonito, eu sei, eu fiz ali antes da palestra. Ninguém perde nem o dado, né? Porque o estado não estava salvo ali, ele estava salvo num disco persistente, compartilhado. Então, a gente não vai ter esse problema. Isso é uma coisa, assim, o pessoal fala bastante de SLA, de SLO principalmente. E isso daí está extremamente vinculado a esse tipo de estratégia, né? Não basta apenas eu usar as melhores tecnologias, não basta eu colocar aqui o verniz no meu sistema. Se eu desenvolver uma aplicação que se comporta como monolítico, ela não vai ajudar em nada eu colocar num container runtime. Então, algumas considerações, né? Eu vou ter até que ler aqui, vou dar um passo pra frente. Formas de descobrir, assim, se eu estou trabalhando com aplicação em patch. O que seria essa aplicação em patch, né? Que o estado dos objetos, eles são guardados dentro de uma máquina específica. Então, por exemplo, está meio ruim ali, eu falo pra vocês. A solução foi desenvolvida, você pode, às vezes, ler na documentação e eles usam o conceito de Stateful, né? Esse conceito não é errado, ele foi muito usado. Era muito usado principalmente antes de eu nascer, antes de eu pensar em escrever alguma coisa no computador. Então, cada requisição vai fazer o armazenamento específico, no cache ou no volume daquela máquina que a aplicação está rodando. Outra coisa que define se a sua aplicação não é Cloud Native. Se a minha aplicação tem trechos programados especificamente pra funcionar com um SEO específico. Então, a minha solução, ela está diretamente acoplada a configurações do meu SEO. E se eu perder esse SEO, eu perdi tudo. Backup. Backup é uma coisa extremamente importante nesse cenário. O que acontece? No momento que a gente tem uma aplicação que ela não é Cloud Native, pela solução da aplicação estar diretamente acoplada com o SEO, quando eu preciso fazer um backup, o que eu tenho que fazer? Fazer um backup do SEO inteiro. Eu não posso fazer um backup dos dados transacionais que foram salvos dessa aplicação. Então, isso gera, sei lá, um backup de uma máquina é 40 gigas. O backup de um banco é transacionário. A aplicação costuma ter, sei lá, 300 MB. Então, a diferença é gritante, né? E na Cloud a gente paga por consumo. Então, isso é muito... Vale muito a pena pensar nesse tipo de coisa. Também, justamente pelo sistema estar acoplado, no SEO a migração, ela se torna muito difícil, porque tudo que foi performado dentro daquela aplicação, eu não vou conseguir, infelizmente, trazer aquele estado, a menos que eu faça um backup e suba em outro lugar. Só que no momento que eu fizer o backup dessa aplicação... Então, carreguei o notebook. Vamos lá. Vai funcionar. Pronto. Então, eu não vou conseguir migrar essa aplicação para outros cenários, porque, infelizmente, ela tem uma solução extremamente acoplada ao SEO, a memória, tudo que foi transacionado está no SEO, e eu vou ter que fazer um backup, vai dar muito mais trabalho para eu migrar de um lugar para o outro, né? E a última coisa é que, justamente, eu falei bastante, o que mais define uma aplicação tradicional, né, no modelo PET, é que ela salva os dados sempre na memória, no physical volume da máquina que ela está instalada. Como eu posso saber se a minha aplicação está alinhada com o CloudNage? Então, uma das coisas é o desacoplamento da aplicação com o sistema operacional. Se o meu sistema operacional tiver dependências e eu tiver que fazer muitas configurações adicionais para rodar uma aplicação, então não está certo. O Docker, ele ajuda a gente com isso, porque ele cria um estado declarativo e você simplesmente roda a sua aplicação dentro de uma imagem Docker. Então, o Docker ajuda a gente, por exemplo, nesse caso. É claro que não é a única solução, você pode usar ferramentas de gerenciamento de configuração para fazer esse tipo de coisa. Outra coisa. Discos redundantes. Aplicações CloudNative, elas têm que usar alguma coisa como um NFS da vida. Se tiver com o Kubernetes, tem que ser um PVC, tem que ser um NFS, qualquer coisa. Eu não posso armazenar dados na memória do meu SEO. Outra coisa. Backup de dados apenas da aplicação. Como o estado da minha aplicação é declarativo, ele vai estar dentro, por exemplo, de um container, eu não vou precisar gerar um snapshot ou fazer um backup da máquina inteira. E isso vai permitir uma possível migração instantânea. Então, eu nunca vou precisar ter aquela dificuldade para migrar para outro ambiente, porque eu sei que a minha aplicação vai rodar em qualquer lugar, independente da SEO, independente de configurações muito específicas. aqui, ferramentas que podem ajudar vocês a trabalharem com aplicações CloudNative. Então, por exemplo, alguma coisa MQ, message kills, eles vão te ajudar nesse tipo de coisa, porque eles guardam o estado da transação com um agente externo, então eles não vão permitir que você fique salvando sempre no mesmo lugar. É claro que isso não vai resolver 100% o teu problema, mas ele já ajuda a evitar algumas cagadas. Container Runtime, o uso de container também ajuda a desacoplar a aplicação de um SEO específico, ou de um host, de uma máquina virtual específica. Se você estiver usando o Kubernetes, você pode usar uma PVC, que é um physical volume do Kubernetes, ele inspecia um volume na sua cloud, e esse volume é compartilhado dentro de todo o cluster, então isso ajuda também na solução. Docker, você pode usar o CFFS, que é um NFS ProDocker, e ele vai fazer esse tipo de coisa também. E no desenvolvimento, é imaginar sempre cenários onde tudo é passível à queda. Todas essas coisas que eu falei para vocês, eu tirei de algumas fontes bibliográficas, deu bastante coisa, eu coloquei no meu LinkedIn, então se vocês escanearem, o primeiro vai dar no meu LinkedIn esse QR Code, e no primeiro post do meu LinkedIn, eu coloquei toda uma fonte bibliográfica com e-books e artigos na internet. Então, acho que é isso. Eu usei em cloud, não usei em serverless, esse é o meu recado. Não, não usei em serverless. E eu muito lembro, tu falou bastante sobre usar NFS para compartilhar o estado entre as aplicações e tal. Tu já chegou a ter algum problema de performance com isso? Tipo, é uma coisa que tu mantém no serviço? Já deu problema? Olha, eu vou mentir que eu não tenho tanta experiência prática, o que eu tenho foi usando o Kubernetes, infelizmente com o Kubernetes já estava tudo pronto, eu já nasci numa geração que estava tudo feito para mim. Então, usando o PVC eu nunca tive problema. Recentemente eu tive que ir na minha empresa criar um servidor do Nexus, e esse cara que está aqui, ele falou para mim, por que você não coloca o Nexus no Kubernetes? Eu falei, porque se o Nexus cair, eu não sei como que eu vou recuperar o volume dele. E a gente trabalhou numa solução, né? E eu consegui recuperar esse volume. A partir do momento que você sabe, tem controle sobre a sua ferramenta de NFS, eu acho que esses problemas de desempenho, eles não são tão mais importantes, né? Eu acho que é muito mais lento você armazenar coisas numa máquina física, por exemplo, no host que a aplicação está rodando. E depender disso daí, ter que confiar nisso daí do que você colocar no agente externo. Eu acho que a performance, ela justifica essa perca. Obrigada.